GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Um abraço ao meu parceiro, genelo, divulgações. Isso é balões a pisadinha, papai. Mas não confundam, não. Nunca vi tão bonito um casal desse, nunca vi tão bonito igual a eles. Nem tudo são flores, fique esperto, eu já vi essa cena de pé. O melhor dos amores é o que tá encoberto, ninguém mexe no que tá secreto. Segura aí, posta a mão, tem fura olho de olho na relação. Já virou mó de rede social, rouba a mãozão do outro e comentar na foto do meu casal. Segura aí, posta a mão, tem fura olho de olho na relação. Já virou mó de rede social, rouba a mãozão do outro e comentar na foto do meu casal. De tudo são flores, fique esperto, eu já vi essa cena de pé. O melhor dos amores é o que tá encoberto, ninguém mexe com o que tá secreto. Segura aí, posta a mão, tem fura olho de olho na relação. Já virou mó de rede social, rouba a mãozão do outro e comentar na foto do meu casal. Segura aí, posta a mão, tem fura olho de olho na relação. Já virou mó de rede social, rouba a mãozão do outro e comentar na foto do meu casal. Segura aí, posta a mão, tem fura olho de olho na relação. Já virou mó de rede social, rouba a mãozão do outro e comentar na foto do meu casal. Um abraço a toda a galera de Caicó e o Grande do Norte. Isso é balões a pisadinha, popó! Balões a pisadinha. Pensava em você, vivia você, amava você, era só você e eu. Nosso amor particular, nosso jeito de amar. O tempo passou, o mundo girou, o sonho acabou, você me deixou, voou. Não sabe como eu chorei, agora o que eu superei. Aí me liga, me pergunta onde eu tô, ainda desiste, me chama de meu amor. Você não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber onde eu tô. Ainda tô, ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo. Sou uma ferida que não cicatriza, ai, 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 ai. Ainda tô aí, tô nessa bola que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo. Você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não sabia. Aí me liga, me pergunta onde eu tô, ainda desiste, me chama de meu amor. Você não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô. Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo. Sou uma ferida que não cicatriza, ai, 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 ai. Ainda tô aí, tô nessa bola que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo. Você perdeu o amor da sua vida, você perdeu o amor da sua vida, você perdeu o amor da sua vida. Ainda tô aí, tô nessa bola que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo. Você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não sabia. Alô meu parceiro Everaldo, Estação G, tamo junto misturado meu irmão. Balões da Fizadinha. Um abraço pros gigantes e divulgações, galera da Bahia, tamo junto misturado meu irmão. Cê tá achando que vai, cê tá achando que vai, não vai me esquecer não, não vai me esquecer não. Eu ainda estou aí, eu ainda estou aí, dentro do seu coração, dentro do seu coração. Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor. Escuta meu coração por favor, se não sou eu vai ser quem o amor deu. Só você não percebeu que só tem eu, se não sou eu vai ser quem o amor deu. Só você não percebeu que só tem eu, só tem o amor de Deus. Simbora meu parceiro Zé Felipe, junto misturado com balões da Fizadinha. Chama na volta, papai, o original. Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor. Escuta meu coração por favor, se não sou eu vai ser quem o amor deu. Só você não percebeu que só tem eu, se não sou eu vai ser quem o amor deu. Só você não percebeu que só tem eu, volta pelo amor de Deus. Você sabe que eu te amo, ninguém te ama mais que eu. Pode tentar me esquecer, mas o teu coração é meu. Nem o brilho das estrelas, nem a lua, nem o mar. Nada disso se compara ao amor que você te dá. Fala meu parceiro BB Estúdio, Produções de Áudio. Tamo junto meu irmão! Balões da Fizadinha! Baqueiro quiser barra, novinha no piseiro, ela comportadinha mas não teve jeito. Quando escutou solinho não aguentou não, ela já pirou de vez na raba, foi do chão. Quando ela escutou solinho a raba, foi do chão. Quando ela escutou solinho a raba, foi do chão. Olha que de santinha ela não tinha nada, vaqueiro apaixonou pela sua sentada. Ela era a rainha lá do paredão, vaqueiro só amava as coisas do serdão. Vaqueiro quiser barra, novinha no piseiro, ela comportadinha mas não teve jeito. Quando escutou solinho não aguentou não, ela já pirou de vez na raba, foi do chão. Quando ela escutou solinho a raba, foi do chão. Alô meu parceiro, Edmilson e CDs! Tamo junto e misturado meu brother! Balões da Fizadinha! Balões, balões, balões! Vaqueiro quiser barra, novinha no piseiro, ela comportadinha mas não teve jeito. Quando escutou solinho não aguentou não, ela já pirou de vez na raba, foi do chão. Quando ela escutou solinho a raba, foi do chão. Um abraço a galera do Ossos! É sucesso e isso é balões da Fizadinha, papai! Olha que de santinha ela não tinha nada, vaqueiro apaixonou pela sua sentada. Ela era a rainha lá do paredão, vaqueiro só amava as coisas do sertão. Vaqueiro quiser barra, novinha no piseiro, ela comportadinha mas não teve jeito. Quando escutou solinho não aguentou não, ela já pirou de vez na raba, foi do chão. Quando ela escutou solinho a raba, foi do chão. Alô meu parceiro, Kilo Cedês! Toca balões da Fizadinha, papai! Alô meu parceiro, Aguinaldo! Paredão sucesso, Toca balões da Fizadinha, papai! Ô mãe, não precisa brigar comigo, eu posso explicar. Nós chegamos safado e apagamos no sofá. Minha nova namorada, mãe, vou te apresentar. Acho que dessa vez a senhora vai gostar. Foi amor à primeira vista. 哦 mãe, me apaixonei, acho que vou casar. Ontem fui pro cabaré e trouxe a Jéssica de lá. Ninguém cuidava dela, mas agora eu vou cuidar. Se era mulher da vida, hoje ela é mulher do ar. Maine me apaixonei, acho que vou casar. Ontem fui pro cabaré e trouxe a Jéssica de lá. Ninguém cuidava dela, mas agora eu vou cuidar. Se era mulher da vida, hoje ela é mulher do ar. E em nome de MR Produções e Eventos, nosso padrão Rony Aquele abraço meu irmão Ô mãe, não precisa brigar comigo, eu posso explicar Nós chegamos safado e apagamos no sofá Minha nova namorada, mãe, vou te apresentar Acho que dessa vez a senhora vai gostar Foi amor à primeira vista Ô mãe, me apaixonei, acho que vou casar Ontem fui pro cabaré e trouxe a Jéssica de lá Ninguém cuidava dela, mas agora eu vou cuidar Se era mulher da vida, hoje ela é mulher do ar Ô mãe, me apaixonei, acho que vou casar Ontem fui pro cabaré e trouxe a Jéssica de lá Ninguém cuidava dela, mas agora eu vou cuidar Se era mulher da vida, hoje ela é mulher do ar Ô mãe, me apaixonei, acho que vou casar Ontem fui pro cabaré e trouxe a Jéssica de lá Ninguém cuidava dela, mas agora eu vou cuidar Se era a mulher da vida, hoje ela é a mulher do ar Alô, parceiro Claudio, divulgações Isso é balões da pisadinha, papá Mas não confunda lá Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de sal Ela para o baile, só de tênis do pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante Adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeidinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeidinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeidinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeidinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Ela é uma princesa que não usa couro, ela usa boné Não precisa de sal, ela para o baile, só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante Adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Me dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Me dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Um abraço ao meu parceiro Maldinho Divulgações Chama no Piseiro, papai A gente ia combinar que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo, um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela A gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo, um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela Como é que eu largo dela A gente fez amor A gente fez amor A gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido Como se fosse o último pedido Era pra terminar quem disse que eu consigo Era pra terminar quem disse que eu consigo Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo, um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como se fosse o último pedido Como se fosse o último pedido A original O mesmo rodo que eu arrastava corações Eu tô usando pra julgar meu choro Olha aqui um inseto Sem carinho e sem teto Tô pagando A sua é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhora Se você voltar Pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas saudade muda mais Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas saudade muda mais Se você voltar Pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas a saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas a saudade muda mais O mesmo rodo que eu arrastava corações Eu tô usando pra julgar meu choro Olha aqui um inseto, sem carinho e sem pé Tu tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhorar Se você voltar pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas a saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas a saudade muda mais Se você voltar pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas a saudade muda mais Eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas a saudade muda mais Alô, LFC, divulgações Tamo junto, meu irmão Balões ou pisadinha Um abraço a toda a galera da Mega Produções M.P.A. Ventos Chama, não quiseram, papai Balões ou pisadinha O que vou fazer? Eu vou beber o tanto que nunca bebi Eu vou chorar o tanto que nunca chorei Eu vou sofrer o tanto que nunca sofri Já deu saudade Da sua boca, desse seu corpo sem roupa Como fazíamos amor Você no meu ouvido Conjetiu, pedindo o bis Sara Foi pior que tapa na cara Quando eu vi a sua mala Você de partida Do meu coração Sara Foi pior que tapa na cara Quando eu vi a sua mala Você de partida Do meu coração É isso aí, papai E o nome do assunto é Balões ou pisadinha, bebê Mas não confunda, não O que vou fazer? Eu vou beber o tanto que nunca bebi Eu vou chorar o tanto que nunca chorei Eu vou sofrer o tanto que nunca sofri Já deu saudade Da sua boca, desse seu corpo sem roupa Como fazíamos amor Você no meu ouvido Conjetiu, pedindo o bis Sara Foi pior que tapa na cara Quando eu vi a sua mala Você de partida Do meu coração Sara Foi pior que tapa na cara Quando eu vi a sua mala Você de partida Do meu coração Sara Foi pior que tapa na cara Quando eu vi a sua mala Você de partida Do meu coração Sara Foi pior que tapa na cara Quando eu vi a sua mala Você de partida Do meu coração Isso é balões ou pisadinha, papai Isso é balões ou pisadinha, papai Se o banco de trás vira rei Se já repetir várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz Se a janela vai tremer a rua toda Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Essa zorra toda Se me cê pode esperar Tudo menos isso O que cê tá pensando Agora é um resumo É muito mais que uma longa história Pra contar É o sabor do desprazer A aurora É como um beijo O gosto de vodka Do que aprende cedo A fugir da lógica E como o maior medo Da rotina metódica Pode vir que o segredo É de uma vida sólida Quebrar as estatísticas Deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse Naqueles dias de chuva Ver a lama atrapalhava O sol não se tinha em brilhar A vida amedrontava Mais do que a viela escura Mas não provoca loucura É só mais uma dádiva Se o banco de trás Se já repetir várias vezes Esse som Daqui pras quatro é luz E a janela vai tremer Na rua toda Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Essa zorra dor Insúbido até posso ser Mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha Mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa Outra parte eu espero Hoje ganha o mundo E depois um V12 amarelo Aí, viva seu sonho Foda-se a insônia A gente aprende A gente apanha Banco de trás É Babilônia Mais um residente Dessa longa vida Cigana Caralho Partiu pro dia seguinte Vai desculpando Minha lombra De um insano Fim de semana Carreta tribulada Firma muda de cena Incerto de perder No jogo Quando no amor Já se ganha Se o banco de trás Vira rei Se já repetir Várias vezes Esse som Daqui pras quatro É luz E a janela Vai tremer A rua toda Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme sonha Quem vive e realiza Essa zorra dor Alô meu parceiro Claudinho Divulgações Tamo junto Misturado meu brother Isso é balões Isso é balões Da pisadinha Bebê Original Original Balões da pisadinha E desce uma gelada pra mim por favor E só de pensar a boca já secou E dessa vez não fui brincando Ela terminou e nunca vá blefando Ai, ai, ai Eu já tava bebendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, ô, 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 ô Alô, o Pepe Bomba a produção aí Que as entidades, eu mandei saudade Ela mandou vida que segue, então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama É isso aí papai, o nome do assunto é balões da pisadinha, bebê Chama na boca E desce uma gelada pra mim por favor Só de pensar a boca já secou E dessa vez não fui brincando Ela terminou e não tava blefando Ai, 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 eu já tava bebendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, baby, mostra a produção aí Que a gente bate, eu mandei saudade Ela mandou vida que segue, então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, baby, mostra a produção aí Que a gente bate, eu mandei saudade Ela mandou vida que segue, então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, baby, mostra a produção aí Que a gente bate, eu mandei saudade Ela mandou vida que segue, então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, baby, mostra a produção aí Que a gente bate, eu mandei saudade Ela mandou vida que segue, então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, baby É isso aí, papai O nome do assunto é Balões da Pisadinha, bebê Chama no piseiro, meu velho O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se eu tô na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é um esmó Não é assim que acabou a grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é um esmó Não é assim que acabou a grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Você é tudo o que eu queria Quero te rar Quero te abraçar, quero te abraço Obrigado.